No estúdio da Rádio Correio FM, em entrevista com Leveson Oliveira e Cristiano Rabello, ela se garantiu no improviso e cantou músicas estouradas em décadas passadas. Posso puxar qualquer um aqui? Será que a galera vai saber? Então vou puxar aqui um Christian Ralf, que é uma música que eu gosto demais. Que é... Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Esta é Laysa Lagares, cantora e compositora do interior de Goiás que vem se destacando por conta do timbre de voz marcante. Laysa está prestes a lançar o seu primeiro DVD. Eu sigo carreira solo, já tive três duplas já há uns anos atrás e estou com carreira solo, DVD gravado, prestes a ser lançado, graças a Deus e tem muito trabalho vindo por aí. Laysa aos poucos vem marcando presença em diferentes cidades do Pará. Cantei em Abaitetuba, cantei num carnaval em Abaitetuba no ano da pandemia no ano que iniciou a pandemia eu cantei no carnaval em Abaitetuba conheci Belém também, Salinópolis e agora estou conhecendo Marabá. E para quem ficou curioso para conhecer mais do trabalho de Laysa Lagares, ela deixa o recado. Eu sei que vem show por aí, a não ser uma data, um mês confirmado mas vem show da Laysa Lagares para Marabá. Música 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 Música